Vida dos Santos, Festa das Sagradas Relíquias, 5 de novembro. O protestantismo pretende tratar como pecado a veneração que a Igreja presta às Relíquias dos Santos e defende que essa piedosa prática é um resquício do paganismo. O Conselho de Trento, ao contrário, decidiu que os corpos dos mártires e outros santos que eram membros vivos de Jesus Cristo e templos do Espírito Santo devem ser honrados pelos fiéis. Essa decisão se baseou no costume estabelecido desde os primeiros tempos da Igreja e sobre o ensinamento dos santos padres e concílios. O Conselho de Trento ordena, contudo, que se deve evitar com cuidado todo e qualquer abuso dessa devoção e proíbe que quaisquer relíquias sejam expostas sem aprovação dos bispos e e recomenda que esses prelados instruam fielmente o povo na doutrina da Igreja sobre o assunto. Assim, enquanto nós lamentamos os erros dos ímpios e hereges, é preciso aproveitar os benefícios que conquistamos ao ouvir a voz da Igreja. Outros santos do dia, Santa Bertila, São Galassião, São Martinho de Porres, Beato Gomidas, que eu me urgiem revaler.